João 16 e 17, Jesus falou assim, levanta-te dos seus olhos ao céu e disse, pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe diz deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, e a vida eterna e esta que te conheceste a ti, só por único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer, glória a Deus Senhor, e agora glorificais-me, tu, o Pai, jude-te mesmo com aquela glória que te tinha contigo, antes que o mundo existisse, Manifestei o teu nome ao homem que do mundo me deste, eras Deus, e tu nos deste a guardarem a tua palavra, agora, agora, já tem conhecido que tudo quanto me deste, provei de ti, me porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e tem verdadeiramente conhecido que sais, sais, diste, e creram que me enviaste, versículo 9, e eu rogo por eles, não rogo pelos, pelo mundo, mas por aqueles que me deste, ti, porque são, são teus, versículo 10, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado, glória a Deus Senhor, versículo 11, e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que seja um assim como nós, versículo 12, versículo 12, estando eu com ele no mundo, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, glória a Deus Senhor,